Vamos ouvir aqui agora o nosso brasileiro pesquisador, há 15 anos lá nos Estados Unidos, San Diego, nosso querido Alisson Moutre, pesquisador do Instituto Salk para os Estudos Biológicos. Tranquilidade com a palavra, Alisson. Ok. Pessoal, primeiramente, obrigado pelo convite de estar podendo expor minha pesquisa aqui. Obrigado por estar dividindo conhecimentos do CNPq, que já estou afastado tanto tempo, para mim é interessante comparar como é que o Brasil funciona comparado com os Estados Unidos. Obrigado ao Elder e à Human Society para patrocinar essa minha vinda para cá, para falar para vocês. E eu vou contar a minha história. Bom, para quem não me conhece, eu sou Alisson Moutre, sou brasileiro, eu sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade de Campinas e fui fazer o doutorado pela USP e depois fui seguindo o pós-doutorado no Instituto Salk. E desde 2008 eu acabei montando o meu próprio laboratório na Universidade da Califórnia, onde eu tenho o meu grupo de pesquisa. E o que a gente trabalha são com modelos de células-tronco para estudo de doenças neurológicas humanas. E um dos trabalhos que a gente desenvolveu, que teve mais atenção, é o nosso trabalho com autismo. Então, para quem não está familiarizado com autismo, o autismo funciona de duas formas. Ele tem o que a gente chama de autismo sindrômico, aqueles que têm uma definição genética conhecida, e o outro tipo de autismo, que afeta a maior parte das crianças, que é o idiopático, onde a causa não é conhecida. Acho que eu posso mudar por aqui mesmo. Eu uso aqui mesmo, sem problemas, está fácil. É um problema de saúde pública muito grave, porque afeta um a cada 54 meninos, praticamente é 1% da população mundial, que vai ter o diagnóstico de autismo. Então, isso tem um número muito alto, que causa também um custo muito alto para os familiares e para a sociedade também. Então, isso aqui é 3,2 milhões de dólares, o custo de tratamentos e escolas especiais para crianças com autismo. Como eu falei, tem uma base genética muito forte e também tem alguma base ambiental, que a gente ainda não consegue entender exatamente como esses dois fatores interagem entre si. E o mais importante é que o autismo não tem cura. Não existe uma pílula, um fármaco que você pode usar para tratar o autismo. Então, como o Helder falou, isso é uma coisa que a gente está bem para trás. E um dos motivos de que a gente não tem esse desenvolvimento tão forte ainda na área de autismo e outras doenças neurológicas é o fato de que a gente não tem um modelo ideal. Então, o que a gente tem usado como modelo para doenças neurológicas são cérebros pós-mortem, que são doados por famílias, onde o paciente morre acaba doando o cérebro para a pesquisa. No caso de autismo, é uma área bem sensível, porque são crianças na maior parte das vezes. Então, a gente não tem muito esse material. Além disso, esse material é composto de material morto. Então, essas células já estão mortas, a gente não consegue fazer um experimento com essas células. Um outro tipo de modelo que a gente tem são células periféricas, células do sangue, células da polpa de dente. Mas essas não são as células-alvo, ou seja, não são as células neuronais. E um outro modelo que a gente usa também são modelos animais. Na maior parte dos casos, são camundongos. E esses modelos animais são muito limitados, porque o autismo é uma doença tipicamente humana. Ou seja, ela afeta características humanas. Como é que a gente olha um para o outro, como é que a gente olha no olho, como é que a gente conversa a nossa linguagem, comunicação. Isso nenhum modelo animal consegue reproduzir. Para vocês terem uma ideia, o cérebro de um camundongo cabe dentro do meu olho. Então, é muito diferente do cérebro humano. Então, essa é uma das maiores restrições que a gente tem para o desenvolvimento de novos farnoques para o autismo. Bom, como o meu laboratório trabalha com células-tronco, a gente decidiu usar células-tronco humanas. São células que são derivadas do próprio paciente. São reprogramadas, são o que a gente chama de células IPS. Talvez vocês já devem ter ouvido falar de pluripotência induzida. A gente reprograma essas células. E, a partir delas, a gente deriva essas células neuronais e busca diferenças entre o grupo de autistas e o grupo controle. Então, isso foi feito para diversos tipos de autismo no laboratório. E uma forma que a gente usa para coletar as células periféricas dessas crianças é usando o que a gente tem hoje, o projeto Fada do Dente, que começou nos Estados Unidos, tem o irmão aqui no Brasil. Então, só no Brasil, a gente já tem mais de 3 mil famílias conectadas com esse projeto e já derivamos mais de 300 células, só da população brasileira. E isso tem um impacto no projeto a nível mundial também. Para resumir a pesquisa, o que a gente encontrou foi que, se você observa essas células neuronais e compara o grupo controle com o grupo autista, a gente não encontra grandes diferenças. É só quando a gente vai a um nível mais microscópico que a gente percebe que as células autistas têm uma baixa densidade do que a gente chama de espinhas neuronais. Essas espinhas são essas protuberâncias que a gente tem nos processos neuronais, onde serão formadas as conexões, as sinapses. E a gente consegue quantificar essas sinapses com métodos de fluorescência, onde a gente consegue obter, através de uma forma indireta, quantas sinapses esses neurônios estão fazendo. E a gente observa que no autista o número de sinapses é muito menor, muito reduzido. O mais interessante foi quando a gente decidiu tratar esses neurônios derivados de autistas com drogas experimentais e a gente conseguiu obter o que a gente chama de uma reversão completa. Ou seja, eles passaram a serem indistintos do grupo controle, mostrando que o autismo pode ser reversível, pelo menos a nível celular e molecular. Esse aqui é um exemplo de uma cultura neuronal que a gente tem, comparando. Você vai ver, de um lado, vai ser neurônios derivados de crianças com síndrome de Hatch. Em verde, você tem essa rede neuronal intrincada, diversos neurônios formados, e cada ponto vermelho que você observa nessas imagens é um contato sináptico. Então, dá para perceber claramente a redução do número de sinapses que acontece numa criança com a síndrome de Hatch, por exemplo. E a gente usa esse tipo de tecnologia para testar drogas. Então, como comentei para vocês, uma das drogas que a gente testou conseguiu reverter esse número de sinapses. Aqui a quantificação que a gente fez, a droga que é utilizada aqui foi o IGF-1, o fator de crescimento de insulina. Quando você expõe esses neurônios com a UGF-1 por duas semanas, o número de sinapses é revertido para níveis próximos ao normal, sugerindo que esse pode ser um tratamento. De fato, o IGF-1 agora está em ensaios clínicos para síndrome de Hatch e outros tipos de autismo também. A gente tem evoluído nessa tecnologia buscando trazê-la, deixá-la mais próxima ao cérebro humano. E uma coisa que a gente tem feito é criar o que a gente chama de minicérebros dentro do laboratório. Então, a partir das células-tronco, a gente tem a vantagem de deixá-las criarem estruturas tridimensionais, que a gente chama de corticoides, porque são minicórtex do cérebro humano, que é a região do cérebro afetada no autismo. E a gente consegue colocar esses minicérebros em cima de um chip com uma série de eletrodos que vão capturar o sinal elétrico. Então, cada um desses eletrodos que você vê nessa imagem aqui está recebendo, está transmitindo a informação que está sendo passada entre um neurônio e outro. E o que você vê é um mapa de atividade que, quanto mais vermelho, ele varia de azul para vermelho, e quanto mais vermelho, maior o número de sinapses que está sendo passada por aqueles eletrodos. E o que a gente consegue fazer com esse tipo de estratégia é comparar esses minicérebros que são derivados de crianças autistas com crianças normais, ou indivíduos normais. Isso aqui é só um exemplo, um dos mais dramáticos que a gente tem, são de minicérebros derivados de crianças com síndrome de Hatch. E o que você vê nessas linhas, cada traço dessas linhas é uma atividade elétrica, vinda de um neurônio, e quando elas se agrupam num espaço de tempo muito pequeno, a gente tem o que a gente chama de bursts. E a sincronização desses bursts acontece conforme os neurônios vão maturando, isso acontece no cérebro humano também, e dá para perceber que na síndrome de Hatch essa sincronização é reduzida. Então, a gente consegue ter uma evidência fisiológica direta desses minicérebros do que estaria acontecendo no cérebro de cada indivíduo. Um outro exemplo interessante que a gente tem usado para outra síndrome genética, que é a síndrome do CIRIC-L5, CDQL5, acho que chama aqui no Brasil, que é uma síndrome genética que é definida por alterações nesse gene, e que causa um tipo de epilepsia precoce. Então, essas crianças, desde o nascimento, elas têm esse tipo de ataque epilético, que não existe cura, nenhuma droga atualmente consegue segurar esse tipo de epilepsia. Foram feitos dois modelos animais, estão sendo preparados mais três, na verdade, carregando deleções ou mutações nesse gene, mas nenhum desses modelos animais apresenta os ataques epiléticos. Então, isso é um grande problema, que a gente não vê essa replicação do modelo animal no fenótipo clínico humano. Existem uma série de indícios, isso vindo de famílias também, que o CBD, o cannabidiol, poderia ser útil em casos de crianças portadoras dessa síndrome. Então, o que a gente acabou fazendo no laboratório foi derivando esses minicérebros de pessoas portadoras dessa síndrome e comparando a atividade elétrica. Então, eu vou mostrar para vocês um dos resultados que a gente teve. Então, isso aqui, de novo, é aquele tipo de multieletrodos que capturam o sinal elétrico vindo desses minicérebros, como se fosse um EEG no crânio humano. Então, ali na ausência de droga, o que a gente tem é um tipo de epilepsia, que a gente chama de epilepsia na placa de Petri, dentro do laboratório, e permite que a gente teste drogas. Então, por exemplo, quando a gente trata com o CBD, nesse caso desse específico paciente, a gente conseguiu eliminar esse ataque epilético desses minicérebros. Com o tempo, se a gente não continua o tratamento, a gente tem uma volta dos ataques epiléticos. Então, isso, hoje em dia, pode ser feito para cada paciente de uma forma personalizada ou individualizada. Isso permite que você teste doses e medicamentos nesses minicérebros, dentro do laboratório, antes de ir testar no paciente. Então, é isso que a gente chama de medicina de precisão, um conceito que está muito recorrente nos Estados Unidos. Uma outra coisa que a gente tem como vantagem desses modelos humanos é o estudo de outras células do cérebro, que são muito diferentes entre qualquer outro animal, mesmo primatas, e humanos. Então, uma dessas células, o que a gente chama dos astrócitos, aquela célula verde ali, os astrócitos, eles chamam astrócitos porque eles têm essa forma de astro, e ele faz essa comunicação entre os vasos sanguíneos no cérebro e os neurônios humanos. Então, são eles que continuam a nutrir os neurônios no cérebro. Então, são células de suporte muito importantes. Outro aspecto muito importante é que, quando você toma um remédio, a primeira célula do cérebro que é afetada é o astrócito. Então, o astrócito, ele recebe qualquer droga que entra no sistema nervoso antes de qualquer neurônio. Então, a gente pensou se não seria interessante estudar essas células também. Então, o que a gente observou é que, quando a gente deriva um astrócito de uma pessoa normal, a gente vê que ele consegue transmitir uma informação de uma lesão. Então, aqui tem um, no primeiro quadrante, aqui tem um círculo vermelho, onde é uma célula que a gente apenas tocou mecanicamente com uma pipeta. E aí, o que a gente vê é uma difusão de uma informação por um canal de cálcio. Então, não importa o que ela seja, o que importa é que essa informação é passada para os outros astrócitos. É isso que acontece no cérebro humano quando você tem uma infecção, uma lesão, por exemplo. O cérebro se comunica dizendo que tem alguma coisa errada. Veja o que acontece no caso do autismo. Se você provoca uma lesão naquela região, essa informação não é transmitida para outros astrócitos. Isso é independente do tipo de lesão, de onde que você está fazendo. Então, tem alguma coisa errada com esses astrócitos. Bom, como são eles que fazem a comunicação com os neurônios, a gente decidiu juntar os dois. Então, a tecnologia permite que a gente derive neurônios separados de astrócitos, e depois coloque os dois juntos numa mesma placa e observa o comportamento desses neurônios. Tem mais alguns slides apenas. É isso que acontece, né? Quando você tem essa camada de astrócitos em vermelho e coloca um neurônio que está em verde em cima, ele se diferencia, ele manda esses processos, dá para observar a nível microscópio, porque ele começa a apresentar essas espinhas neurais numa tentativa de começar a se comunicar. E fazendo a derivação de astrócitos e neurônios de crianças autistas e crianças controle, a gente consegue brincar de misturar neurônios e astrócitos em diferentes formas. Então, se você tem um astrócito normal com um neurônio normal, o que acontece é o desenvolvimento normal desse neurônio, que é a mesma imagem que eu mostrei para vocês anteriormente. Veja o que acontece quando a gente coloca agora um neurônio normal numa camada de astrócito vindo de uma pessoa autista. Ele não se desenvolve, ele parece imaturo, bipolar. O mesmo acontece quando você tem um astrócito autista e um neurônio autista. Mas talvez o resultado mais impressionante seja quando a gente troque ou coloque um neurônio autista em contato com um astrócito normal. A gente observa o que a gente chama de uma reversão completa dos problemas desse neurônio. Então, mostrando mais uma vez, dessa vez por uma forma não farmacológica, que o neurônio autista é reversível. Bom, onde é que a gente está com isso? A gente busca agora diferentes químicos ou novos medicamentos que sejam úteis para o autismo e diferentes formas de epilepsia, por exemplo. Então, inicialmente, a nossa tecnologia permitia que a gente testasse três drogas em três anos. Hoje em dia, a gente está com um projeto que está sendo financiado pelo governo da Califórnia para testar 55 mil drogas até o final de 2016. Então, até lá, a gente acredita que a gente vai ter uma série de drogas candidatas que deverão começar a entrar num processo clínico mais para frente. Então, é mais ou menos aí que a gente está. Como é que a gente fez isso? A gente teve que ter ajuda de engenharia para miniaturizar todo o processo. Então, hoje em dia, quem faz esses testes, na verdade, não é nem mais a gente, mas são esses robôs que estão nessa facility do NIH, que é o equivalente ao nosso CNPq aqui, e eles permitem que a gente use esses robôs para fazer esse tipo de testes. Então, são esses braços mecânicos que estão colocando diversas, essas 55 mil drogas em contato com neurônios e as troças autistas, na esperança de identificar aquelas que vão fazer a reversão completa. Bom, eu termino aqui com uma frase otimista e positiva do Bill Gates, dizendo que a gente sempre tende a subestimar o que acontece nos próximos dois anos. A gente é muito otimista com os próximos dois anos e a gente subestima os próximos dez anos. Então, que isso não seria razão nenhuma para ficar parado. Então, na verdade, a conclusão é é difícil prever o futuro da ciência, até porque ela não é linear, ela acontece. E, terminando, só para agradecer aqui o apoio da Humanian Society, de novo, os familiares que participam dessa pesquisa, esse é o meu grupo. O nosso laboratório tem suporte do NIH, de novo, que é o equivalente ao CNPq. Ele também tem suporte de instituições filantróficas, como a Instituição Internacional da Síndrome de Hatch, e do CERM. O CERM é uma iniciativa da Califórnia, do Estado da Califórnia, para dar suporte para pesquisas com células-tronco humanas. Então, o Estado da Califórnia é um Estado, teoricamente, ou praticamente, agora, mais avançado nesse aspecto. Ele entende que existem diversas condições neuronais onde modelos animais não vão nos ajudar. Então, ele faz um investimento mais pesado para modelos humanos. Então, até foi interessante observar que, o Marcelo estava dizendo que, no Brasil é requisitado o teste em animal, na Califórnia você pode pular esse teste. Se você tem um modelo humano que você mostra eficácia, e uma droga que já foi provada que não seria tóxica, você pode pular esse teste direto para o humano. De certa forma, é uma coisa que a gente espera que aconteça com o autismo e essas drogas que a gente vai tentar descobrir. Bom, é isso que eu tinha para dizer.